Olá, bom dia! Limpa direito! Você quando usa um banheiro, você vai fazer a higienização. Como você faz essa higienização? Essa pergunta é para as mulheres. Você sabia que tem a maneira correta de fazer a limpeza ali na sua região? Para os homens esse vídeo não é tão interessante, tendo em vista que o homem tem uma distância entre a porta dos fundos e a ureta, por onde faz o xixi. E as mulheres já tem tudo muito coladinho ali, o que separa é apenas uma parede ali de mucosa que vai separar a parte do xixi com a parte da porta dos fundos. E quando tem que se fazer a limpeza, geralmente essa limpeza é feita de trás para frente, ou seja, passa o papel primeiro na porta dos fundos e depois passa na região da frente. Quando você faz essa higienização de maneira errada, você traz muitos riscos à sua saúde. Imagina você, passa o papel na porta dos fundos, passa esse papel direcionado para a porta da frente, vai passar respingos de sujeira na porta da frente. Você vai lá, limpa, 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 ok, você na sua cabeça, você está super limpinha ali na região. Porém, você deixou bactérias e além do cheiro horroroso, você coloca a sua roupa, vai trabalhar o dia todo. As bactérias tem ali um dia inteiro para se proliferar, além do odor que vai ficar no final do dia. Então, misturou ali respingos de sujeiras da porta do fundo com substâncias e fluidos que vão liberando a região. Imagina o odor quando você chegar no momento do seu banho. Além das bactérias que a essa altura já está no seu organismo. Então, é simples, não tem segredo. Vai fazer a limpeza da porta dos fundos, inicia da porta para frente e para trás. Assim, você tira as substâncias da porta da frente e passa por último na porta dos fundos, que é uma porta que é mais segura em questões de bactérias, porque lá já vivem várias. O que não pode é misturar bactérias da porta da frente com as da porta do fundo. São bactérias que já existem ali no organismo, porém, são diferentes. E em contato com a caota, por viver em ambientes diferentes, elas não se dão bem, elas não combinam. No português, bem claro, elas vão brigar entre si e é onde vai te gerar uma infecção. E além do odor e o mau cheiro. A limpeza sempre deve ser feita da porta da frente para trás. Então, você tem que encontrar uma postura onde você consegue fazer essa limpeza e essa movimentação. Para que funcione, para que você não corra riscos e que fique com cheiro agradável. Porque esse hábito também interfere no cheiro que você fica no final da tarde. Apesar que ter uma região ali com cheiro mais forte é normal. Assim como o cheiro de baixo do braço é cheiro de sovaco, cheiro de pé é cheiro de pé. Cheiro lá da região é também o cheiro da região. Porém, você pode contribuir para odores mais fortes ou pode melhorar esses odores deixando a região saudável e limpa. Para ela não ficar com um odor forte. Mas o odor vai ser o mesmo da região. Não estou falando que você precisa ter perfume naquela região. Mas você precisa ter o cheiro de uma região saudável. E ao final do dia, esse cheiro mesmo saudável pode estar mais forte. Mas vamos combinar que tem que ser um forte do cheiro da região. Não forte de cheiro de mistura de substâncias externas. Que vai dar, na verdade, um odor fedido. Então, faça a limpeza. Se tiver a oportunidade de lavar, melhor ainda. Mas se você precisar mesmo passar o papel de frente, sempre de frente para trás. Para evitar contaminações. Lembrando um detalhe. O canal da ureta da mulher é desse tamaninho. Diferente do homem, que tem uma extensão maior aí. Então, para uma bactéria chegar na bexiga e te causar uma infecção na bexiga, é dois palitos. Coisa que no homem pode demorar um pouquinho. Então, por isso que a mulher tem que ter esse cuidado a mais que os homens. E ser mais esperta que a bactéria. Espero que você tenha gostado. É o vídeo necessário. Se você puder curtir, é relevante. É importante para chegar para mais pessoas. Muita gente não sabe que se ficar usando o papel aí, ao contrário, pode causar vários probleminhas. Muitas mulheres vivem com candidias e não sabem porquê. Talvez é porque tem este mal lá. Então, curte o vídeo. Comenta. Deixa sua opinião. Pode se tornar um vídeo. Fico agradecida com a sua presença, pela sua audiência. Não esquece de curtir. Isso é muito importante para o canal. Eu e o Cepho por aqui. Te encontro logo mais em um outro vídeo, aqui mesmo no canal. Até a próxima.